Rua Rui Barbosa, o bairro é São Joaquim, a zona é a norte da capital do estado do Piauí e na residência de número 4230, um velório. Aí as pessoas trazendo o último adeus a uma jovem de 17 anos de nome Sara. Ela estava se relacionando com um homem de nome José Serafim há dois meses e ela foi encontrada sem vida e a principal suspeita de ter tirado a vida da Sara é o namorado. A senhora acredita que foi este homem que namorava com ela? Eu não tenho certeza de dizer que foi ele, mas as provas que estão mostrando não se encaixam, entendeu? Eu só quero justiça. Ele fugiu? Fugiu. Porque se fosse caso de acidente, ele não tinha fugido. A morte dela seria diferente, não dessa forma que está aí. E arrancaram a pele das mãos dela, toda a pele, tiraram toda a pele mesmo para não ter provas. Arrancaram toda a pele das duas mãos dela. Com relação ao namoro, ela falava alguma coisa para a senhora? Não, eu só achei estranho quarta-feira. Quando eu fui lá, ele estava triste, ele triste, parece que estava assim, tinha chorado. Ela é também triste, trocando o zap de distância para a outra e eu notei que ele estava, não estava muito bem. Isso aí eu tenho certeza disso, isso aí eu tenho. O relacionamento então estava estremecido? Quando eu cheguei lá, quando eu vi isso aí. A senhora acha que pode ter sido isso? O relacionamento contribuído? O inciso não foi não, porque eu falei com ela, está bem aqui o zap dela, eu falei para ela que eu ia lá segunda-feira, falei para o teu patrão, está ok, normal. O pai dela falou com ela, ela disse, não, você vem logo para casa? Eu venho normal, nada diferente, nem nada, nem mensagem, tudo normal aqui. Eu tenho como provar que não tem nada de estranho, que ela se suicidou. Essa hipótese não existe. E nesse momento, cadê ele? Ele está foragido? Eu não sei o que dizer. Não sabe o que dizer. Como a senhora soube da morte dela? Eu vim saber em casa, já, está na ML já. E ele não entrou em contato com a família? Entrou com a funcionária, da funcionária que trabalha lá, veio me localizar. Foi só isso. Então está aí, a polícia agora está investigando exatamente a morte desta jovem, que é um mistério para a família, para a sociedade piauiense. Mais uma jovem tomba sem vida na capital do estado do Piauí. E agora, o delegado Baretta, está com a missão de dizer quem tirou a vida da Sara. Na lente? Então, na tela da Poderosa, teve a antena. Bye. Peace.